Fala pessoal, hoje é o dia do Pergunta Aí, então roda a vinheta. A Vivian Yoshimura Pires perguntou o seguinte, minha dúvida é, e quem está para se graduar com um nome diferente do catálogo? No diploma vai o nome do curso que comecei ou o nome do catálogo? Vivian, é o seguinte, se você terminar de se formar e as faculdades já tiverem se adequado ao catálogo do MEC, para isso, claro, o catálogo já deve ter sido lançado, se isso acontecer, o nome vai ser o que está no catálogo do MEC. Agora, se você terminar de se formar e o catálogo do MEC não tiver sido aprovado, então vai o nome mesmo que está lá na faculdade que você está se graduando. A Jordana Maciel falou o seguinte, Olá Júnior, eu estou no segundo semestre de serviços jurídicos e notariais, eu gostaria de saber onde eu consigo o melhor estágio. Jordana, é o seguinte, não tem como falar para você qual é o melhor estágio, tá? Tem pessoas que estão loucas para estagiar, independentemente de onde seja, o estágio é muito importante para você. Então, não tem como eu falar para você onde você pode conseguir o melhor estágio, tá? Agora, se você já tiver um plano de carreira, se você já tiver um objetivo de vida, se no segundo semestre você já tiver esse objetivo de carreira, o que é esse objetivo de carreira? É você já saber aonde você quer chegar, aonde você quer trabalhar depois que já tiver se formado em gestão de serviços jurídicos e notariais. Então, por exemplo, se você quer trabalhar em um cartório, seu sonho é se formar e trabalhar em um cartório, então o melhor lugar para você estagiar, sem dúvida, é um cartório, tá? Agora, se você ainda não tiver decidido a área que você quer seguir, o que você quer fazer, qualquer estágio que surgir para você, você deve abraçar, tá bom? Se você achar que é interessante, se achar que vai agregar na sua vida, qualquer estágio que surgir, você deve abraçar e fazer. O João Vitor Macedo perguntou o seguinte, Certo, e para mim, que desejo fazer na Ayanguera e depois fazer uma pós em gestão empresarial, uma MBA, para ter mais facilidade e trabalhar em empresas? Fiz uma boa escolha? João, é o seguinte, se o seu foco for trabalhar em empresas, uma MBA em gestão empresarial é interessante. Agora, se você quer ser um gestor jurídico e atuar dentro de uma empresa com gestão de atividades jurídicas, talvez o MBA em gestão empresarial não seja tão interessante assim, porque vai focar bastante na gestão da empresa. Eu acho que é algo mais focado para o administrador, tá? Então, essa é a minha opinião. Você perguntou, eu estou falando. Então, é o seguinte, se você quiser trabalhar dentro de uma empresa com gestão de serviços jurídicos, eu acho que a outra pós, uma pós em gestão de processos ou gestão de projetos ou direito contratual, seria mais interessante para você, porque aí você seria mais útil lá dentro, tá bom? Mas uma gestão empresarial também não é ruim, não. Você vai aprender muita coisa interessante, mas talvez você não vai utilizar tudo que você vai aprender lá nessa empresa, tá bom? Então, eu acho que você primeiro delimita a área que você quer atuar, o que você quer fazer lá dentro dessa empresa, você vai atuar como, tá? E aí você encontra uma pós-graduação que vai te dar um background maior para você atuar lá dentro, beleza? O Paulinho PFS falou o seguinte, uma pessoa que responde por estelionato pode exercer essa função dentro de um cartório? Pois eu conheço duas pessoas que exercem essa função dentro de um cartório no Rio de Janeiro. Um não tem curso algum e o outro responde por vários processos de estelionato, formação de quadrilha, apropriação em débita e outros. Sendo que um tempo atrás, o mesmo aproveitou da função para fazer isso tudo. Ficou afastado por um tempo e agora voltou a exercer a função novamente dentro de um cartório. Paulinho, é o seguinte, o cartório, ele é uma instituição privada. Muita gente pensa que é uma instituição pública, mas não é. Ele é uma instituição privada. As pessoas que trabalham lá dentro trabalham por CLT, é carteira de trabalho. Então, o cartório, ele é como se fosse qualquer outra empresa privada. E cada empresa privada tem a sua forma de contratação, tem a sua política, tem a sua ética, certo? Então, por exemplo, existem empresas que cobram certidão de antecedente criminal, nada consta, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Tem empresa que cobra isso antes de contratar uma pessoa, tá? Bom, se neste cartório especificamente eles não fazem essa cobrança ou não procuram saber o histórico criminal do funcionário que eles estão contratando, aí isso é algo da empresa, do cartório. Isso é algo específico deles, tá certo? Então, por se tratar de uma empresa privada, cada uma tem a sua regra, tem a sua forma de contratação, certo? Então, se eles não observaram esse ponto e contratou uma pessoa, como você citou aqui, que tem um monte de processo na justiça, isso aí é problema lá deste cartório. Eles precisam resolver, né, essa questão aí da ética e tudo mais dentro lá do quadro deles. Mas, às vezes o pessoal pergunta isso porque no serviço público, né, para você tomar posse em um concurso, por exemplo, você precisa entregar alguma documentação e tudo certinho. Você precisa estar correto, né, sem nenhum antecedente criminal, nenhum problema na justiça para que você consiga tomar posse. E as pessoas às vezes pensam que o cartório funciona da mesma forma. Para os funcionários do cartório, eles são ali funcionários de CLT. Agora, o tabelião em si já é o dono do cartório, a pessoa responsável pelo cartório. Falar assim de forma mais simples para que vocês consigam compreender. Então, pessoal, se tem esse problema, se o cartório está contratando uma pessoa com problema na justiça, isso aí é deles, é alguma política que eles precisam melhorar, tá? Mas isso não é regra, não é assim em todos os lugares. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se tiver dúvida, manda aqui nos comentários também. Valeu!